5 segredos, posturas, para quem está começando a investir em renda variável que você precisa ter. Neste conteúdo eu quero te contar, será que existe uma fórmula mágica? Quais são os 5 passos que você deve seguir para ter sucesso e ter uma boa rentabilidade? É sobre isso que este vídeo fala todos os dias. Eu recebo aqui no Instagram, aqui no canal Excelência no Bolso, diversas perguntas e sempre, Anderson, como eu devo começar? Qual é a ação ou ativo que eu escolho? Por isso eu resolvi preparar este conteúdo para você. Então pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você que está chegando aqui agora no canal, caiu de paraquedas, nunca tinha visto um vídeo aqui no canal, é hora de você se inscrever, taca o dedão aí onde está aparecendo o Inscreva-se. Por que isso é importante? Porque o YouTube te avisa quando eu publicar mais um vídeo aqui para você. Quanto custa isso? Nada, é zero, você não vai pagar nada. E para você que já está me assistindo há muito tempo, que ainda não se inscreveu, ou confira se a sua inscrição está ativa, pode ser que alguém tenha tirado lá a sua inscrição, o seu sininho para que você deixe de receber as principais notícias, informações, conteúdos aqui do canal. E a primeira coisa é, será que existe uma fórmula mágica para fazer os seus investimentos e principalmente ter sucesso na renda variável? E eu quero te contar que não, não existe uma fórmula mágica. E eu peço desculpas se eu te decepcionei em te contar que não há uma fórmula mágica. Imagina se houvesse, para você ter uma ideia, eu sou matemático, geralmente as pessoas não gostam muito de matemática. 3 MBAs na área de finanças e estatística, um mestrado e estudei um pouquinho lá, fui estudar o que o professor do Einstein estudou, para você ter uma ideia, uma coisa mais louca lá de um russo chamado Lorentz Mikovsky. Imagina se existisse uma fórmula mágica e olha que eu não sei nada perante todos os caras aí da academia brasileira de matemática, de finanças, será que esses caras não teriam descoberto essa fórmula? Será que o Adam Buffett não teria encontrado essa fórmula? Será que o Benjamin Graham não teria conseguido isso? Não existe uma fórmula mágica, então tira isso da sua cabeça de vez. Se você estava procurando isso aqui, desculpe, você vai ter que ir para outro vídeo. Mas se você quer realmente entender os passos que são importantes e que a maioria das pessoas que têm sucesso fazem, principalmente quando estão começando, fique comigo até o final deste vídeo. Primeiro ponto, Anderson, eu quero investir em renda variável. Eu já sou um bom investidor no Tesouro Direto, eu já entendi muito bem como a renda fixa pode me ajudar e compor a minha carteira. E agora eu quero pôr um pezinho lá na renda variável. O que eu faço? Então, comece pelos fundos imobiliários, os FIs. Anderson, mas por quê? Porque são menos voláteis, são mais simples de você entender e vai te dar dividendos todos os meses. Isso faz com que você tenha uma motivação maior para você continuar investindo, você vai ver uma prática todos os meses e vai por mim. É o melhor ativo para você começar a investir, tem ativos muito bons dos fundos imobiliários, a partir de R$100, tem alguns até mais barato que isso, então vale a pena você pensar em começar pelos fundos imobiliários. Muitas pessoas que estão iniciando cometem um erro muito grave. Nos dias de hoje, nós temos aí algumas corretoras que cobram taxa zero ou talvez até uma taxa bem pequena para você fazer as ordens de compra e de venda dos seus ativos, principalmente estamos falando aí de renda variável. Só qual é o grande erro? O excesso de compra e de venda em busca de tentar vencer o mercado. Com isso, o que eu preciso te dizer? Trade é uma profissão. É o cara que fica de 8 às 18, de 7 às 19, estudando com várias outras técnicas, um cara que tem à disposição dele muitas informações para que ele possa buscar ali uma alta rentabilidade e nem sempre dá certo. Então você vê aí que tem trades que estão há 10, 15, 20, 30 anos fazendo o trabalho, claro que tem uma rentabilidade considerada, mas eles encaram aquilo como uma profissão. Agora imagina você que está começando. Ah, hoje eu vou fazer, vou comprar e vender, vou comprar de manhã, vender logo na hora do almoço, no início da tarde. E será que você está encarando isso como uma profissão? Então fica a dica porque eu não conheço investidores iniciantes, até mesmo alguns experientes que usam o trade para poder pensar em investimentos de médio e longo prazo. Então essa é uma dica importante. A terceira dica que é você pensar, você ter uma postura de sócio da empresa. Eu já cansei de falar isso aqui. Você, ao escolher uma empresa, ao escolher uma ação, ao escolher um fundo imobiliário, pense como você sendo o sócio da empresa. Você sendo o sócio de uma empresa, você comprando um apartamento, uma parte de um shopping, comprando uma loja, uma laje corporativa, ou uma loja que seja dentro de um shopping, comprando uma parte de uma ação. Você não teria interesse em descobrir o que está acontecendo com aquela empresa em termos de números, em termos de estratégias, em termos de mentalidade do investidor e do gestor que está por trás. Então é importante que você se comporte como um sócio. E você se comportando como um sócio, você precisa estudar. Então, por mais que você receba aqui muito material gratuito, inclusive na descrição deste vídeo, você terá e-books exclusivos para você que quer investir tanto em fundos imobiliários, começar em ações, entender a valorização de uma ação, de uma empresa, tem gratuito para você. Mas adianta se você apenas clicar, baixar, deixar ir para o seu e-mail e não ir lá conferir e não estudar? Esta é uma falha grave. Anderson, mas eu não entendo tanto de números de matemática financeira. Eu não estou dizendo isso. Os relatórios, os e-books, o material que eu coloco para você é para que você possa ler e começar a buscar este conhecimento que vai se dar ao longo do tempo. Então ninguém chegou no topo, caindo lá. Então foi uma escada, uma jornada, ninguém nasce sabendo andar. Não é verdade? Então é importante que você estude para você ganhar. E por último, não menos importante do que isso, você tem a dupla dinâmica. Que dupla dinâmica é essa, Anderson? Uma coisa muito importante. Eu vou colocar aqui um D e um P. Um D de disciplina. Você precisa ter disciplina para que você possa chegar em um determinado ponto. Eu digo isso porque o que é mais importante neste processo são os seus aportes. Então os aportes, juntamente com o tempo que você tem para fazer o investimento, atrelado sim a uma boa rentabilidade, acima do IPCA, vão fazer com que você possa ter sucesso, vão fazer com que você possa ficar milionário, ou ganhar tanto quanto dinheiro você queira. Então, veja comigo. Disciplina. Qual que é o outro? O P? Pedir paciência. Você tem que ter paciência porque o mercado de renda variável, ele é assim. Ele vai subir, ele vai descer, porque é renda variável. Essa é a característica dela. Mesmo sendo, por exemplo, o Tesouro Direto, o IPCA+, você tendo ali também o Prefixado, você já sabe que tem um efeito de marcação a mercado e tem uma volatilidade, mesmo que seja menor no Tesouro Direto, aqui na renda variável, ela é bem maior. Então, dentre os ativos da renda variável que tem menos volatilidade para você começar, são os fundos imobiliários. Mas com o passar do tempo, você vai buscar ações, ações, blue chips, aquelas ações que fazem parte ali da Bovespa, do índice Bovespa, as principais ações para que você possa fazer os seus investimentos. Depois, talvez você queira arriscar um pouco mais, tem as small caps, são empresas menores, mas que tem uma possibilidade, uma alavancagem muito grande para que a sua carteira de investimento, ela possa ter uma boa rentabilidade. Mas eu não consigo ter rentabilidade sem que eu tenha risco. Então, esses dois fatores, eles vão te acompanhar. E se você tiver disciplina e você tiver paciência, pensando no buy and hold, pensando no longo prazo, se esse for o seu objetivo, você vai ter sucesso. Essa dupla dinâmica, ela não pode faltar para você. E aí, o que acontece? Você vai precisar estudar um pouquinho, vai precisar ter um pouquinho de tempo para isso. Eu não sei se você tem aí, talvez, 15 minutos do seu tempo para investir em você. Essa é a dica extra que eu te dou. Separe 15 minutos do seu tempo por dia para poder estudar. Seja aqui no canal Excelência no Bolso, que tem mais de 400 vídeos para você. vários outros youtubers, educadores financeiros, coaches, investidores, corretoras, casas de análise, para que você possa começar a estudar. Combinado? Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Conta para mim nos comentários, se valeu a pena assistir, se não valeu. Se você quiser saber como que é a minha rotina, tem aqui no Instagram, Excelência no Bolso. Lá também dá para bater um papo no Direct. E assim você e eu podemos ajudar muitas pessoas a terem educação financeira. Basta você clicar e tacar o dedão em onde está escrito compartilhar e curtir. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau.